Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Vamos começar a bombar o seu... Você jogava? Cara, graças a Deus não. Você se cuidou muito. Graças a Deus eu fui abençoado por Deus, eu sinto pouquíssimas dores. Você não teve umas contas não muito? Não, não tive. Eu fiz uma artroscopia só, mas por desgaste mesmo, mas fora disso, fui privilegiado, meu. E olha que eu bati, hein, meu. E olha que eu não dava boi, meu. Mas não parecia que você era um cara que batia, parecia tipo, leal pra caramba, mas não tinha boi, né? Não tinha boi. Sabe, tem que saber a hora de bater, né? Bater e bater, né, meu. Se tivesse var na nossa época, esquece, meu. Sério? Se tivesse var na nossa época, esquece. Esquece, esquece. Não parava quatro em campo, meu. O cara batia. Esse jogo Brasil-Argentina que teve agora, né? Nada comparado que, meu, era na nossa época, meu. Porrada. Os caras davam de mão mesmo, na cara de pau, meu. Já vai, não tinha nada. Então era trocar soco de lá, trocar soco daqui e jogar. Mas o juiz via ou deixava passar? Ah, meu, um via, outro não via. Deixava passar. O Bandeirinha via, às vezes falava, vamos jogar. É que hoje tá, meu, tá muito mimimi, né, meu? Hoje você fala pro cara assim, ah, vou te pegar. Caramba, ele vai me pegar, mano. Aí acabou, nossa. Os caras davam de mão, mano. Os caras falavam que o Godoy, às vezes eles viam os caras, falavam, mas joga aí que você não tá jogando nada. Vai, vai, vai. Não, o Godoy era muito engraçado, mano. O Godoy, se o Godoy apitasse o juco hoje, ele ia ser denunciado umas 500 vezes, cara. Nas 500 vezes, mano. Pô, a gente aloprava o Godoy. Ó, pita essa, vai, ô ladrão do caramba. Vai, 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 pita isso aí, pita a direita, ele vai jogar sua bolinha, mano. Ah, tá jogando nada. Eu vou te expulsar, que você não tá jogando porcaria nenhuma. Ele falava pra gente, ó, eu vou fazer um bem pro seu time, eu vou tirar você, porque você tá muito ruim. Vai, cara. Vai, que legal. A gente trocava ideia dentro de campo. Imagine um juiz falar hoje pra um desses meninos que tá jogando, ó, eu vou te expulsar, que é pro bem do seu time, porque você não tá jogando porcaria nenhuma. A mãe era, qual é a mente do moleque, não joga mais. É tribunal, ele não joga mais, é o juiz, é o ST, não sei o que. Pô, para, mano, para, estão acabando com o futebol. E por que você acha que tá rolando isso? Exatamente por isso, a gente, nós criamos uma mentalidade hoje no futebol que você não pode fazer nada, você não pode falar com o juiz, você não pode xingar, você não pode discutir com o treinador, você não pode discutir com o cara dentro de campo. A gente, nós estamos vindo de uma geração que me preocupa muito, cara. Uma geração que, cara, parece que um comprometimento, sabe, jogar futebol, querer jogar futebol, os caras falam, meu, bateu, levanta, vambora. Hoje, hoje não, hoje parece que é uma geração que tudo que faz, você tem que retrucar. O futebol hoje, você não pode dar uma porrada no cara dentro de campo, que o cara vai chorando, ou que o outro se sente no mesmo direito. Cara, ou nós mudamos a nossa mentalidade em relação ao futebol, o que é realmente jogar futebol, o que é futebol. O futebol é um esporte extremamente competitivo. O futebol é um esporte de pancada, que você vai tomar pancada, você vai sofrer, o cara vai te xingar que é normal, depende da maneira com que ele fala dentro de campo. Hoje, se o cara mandar o outro tomar no rabo dentro de campo, acabou. Ah, o cara me ofendeu. Ah, não, eu vou denunciar. Aí vem o cara lá, ali, a labial, fala, não, ele ofendeu o cara dentro de campo. Vamos fazer um processo contra ele. Cara, na realidade, nós estamos acabando com o futebol, se nós continuamos com essa mentalidade. Ou volta realmente o que era o futebol antes, até em termos de torcida geral. O futebol é bonito, cara. O futebol atrai pessoas.